Congelou, mas pode começar, Bruna, aí ele volta. Pronto. Pode começar. Começamos, Bruna? Boa noite, todas e todos que seguem o canal da resistência e especialmente nas terças-feiras, às 19h, o Papo da Gente. Nessa terça-feira, estamos recebendo aqui a visita de meus amigos, companheiros, Carlos Alberto Trindade, conhecido popularmente como Carlão, amigo, trabalhador da Fundação Estatal de Saúde, mas em outras oportunidades, posso dizer, do SUS. Ele é médico-sanitarista, diretor-geral da Fundação Estatal de Saúde da Família, na Bahia. E, Carlão, obrigado por você ter aceito o convite, está aqui conosco nessa rede nacional que é o canal da resistência. Eider Pinto, Eider Aurélio Pinto, também meu amigo, companheiro, médico-sanitarista, pesquisador, professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e doutorando em Política e doutorando em Políticas Públicas. Eider e Carlão têm tido um papel que eu considero estratégico, que eu chamo de inteligência pública, no SUS, na estruturação do SUS, e, em particular, mais recentemente, no enfrentamento da pandemia do Covid, e de ir no Nordeste, em geral, e aí saudar a liderança do governador Rui Costa como presidente do consórcio, e, na Bahia, e aí saudar a liderança do secretário de Saúde do Estado da Bahia, secretário Fábio Vilas Boas. O tema de hoje é a pandemia do Covid-19, 100 mil mortes e os desafios para salvarmos vidas nesse novo momento, eu diria, no Brasil, da economia, em particular da saúde pública e, em particular, do combate ao Covid. Esse papo dura em volta de uma hora, vou tentando aqui acompanhar as redes, quem quiser participar pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube em especial, e lembrando, para você que nos assiste, que compartilhe, se inscreva no YouTube, porque o nosso objetivo é contribuir com informação, com reflexão. Então, nessa primeira rodada, Eider e Carlão, Eider, se você me permite, eu vou começar por Carlão, por uma antecedência etária dele, e eu quero começar fazendo uma pergunta na política, porque a conversa vai ser muito, vai ter aspectos muito técnicos, acho eu. Como é o nome dela, Eider? Dora. Dora, Dora, o vovô Afonso e o vovô Carlão. Então, vai ter muitos aspectos que eu estou curioso e acho que é do interesse geral. é na técnica, digamos, no tema da pandemia, do IPs, do monitora Covid, do consórcio, da fundação estatal, mas eu vou, me permitam, começar com uma conversa, uma pergunta que tem a ver com política. tem sido muito comum, é quase generalizada a crítica à ausência do governo Bolsonaro na coordenação federativa do combate ao Covid, e em particular na coordenação do isolamento social e agora de regras de distanciamento. E também na estruturação do SUS para o combate ao Covid. É, a primeira pergunta, e aí, depois, a gente inverte a ordem, mas começando por Carlão, qual é a sua avaliação? Existe realmente esse vazio de governo central nessa conjuntura de combate ao Covid? Carlão, obrigado por você ter aceito o convite. Parabéns do seu trabalho, Carlão. Em seu nome, parabenizar toda a equipe da Fundação Estatal de Saúde e tantos serviços de alta relevância tem contado, posso dizer, sem exagero, para o povo da Bahia, para o povo do Nordeste e com uma extensão aí também fora do Nordeste pela cobertura do monitor da Covid. Carlão, o governo Bolsonaro está ausente de 0 a 10, qual é a nota que você dá no governo Bolsonaro no combate ao Covid? O limite inferior é zero, viu, senhor? O limite inferior é zero, Carlão. Bom, Afonso, eu queria só pedir licença para você e para o Eider também, porque é o seguinte, tem certas coisas que acontecem que são muito impressionantes, né? Eu acho que você, Afonso, é testemunha da importância que o aplicativo Monitora Covid adquiriu aqui. Para todos nós aqui no Nordeste, em vários outros lugares do Brasil, muita gente adotou esse mecanismo, esse aplicativo como uma forma de controlar a sua própria saúde, enfim, de se relacionar com a questão do vírus. E, ao mesmo tempo, fornecendo uma série de informações relevantes para os gestores da saúde poderem adotar suas medidas. A fatalidade é tamanha aqui nesse caso que o criador, o Fábio Guimarães, que foi julgamente com o Carlitos, que é grande amigo nosso, foram as pessoas que se dedicaram a criar esse mecanismo. E, infelizmente, a gente começa esse nosso trabalho aqui de hoje lembrando e, enfim, noticiando que nós perdemos o Fábio Guimarães, que foi a pessoa que mais se dedicou tecnicamente a esse processo. E ele morreu vítima da Covid. Então, assim, é muito ruim, tudo o que está acontecendo. Eu acho que, assim, eu acho que nós estamos falando aqui hoje de 100 mil, 100 mil, mais de 100 mil, ou 102 mil pessoas, 102 mil famílias, 102 mil, enfim, pais, mães, filhos, amigos, que foram vidas que se perderam nesse processo. E, muito particularmente, essa toca, todas elas são relevantes, mas essas, quando chegam muito próximas da gente, a gente sente um pouco mais. Então, eu queria começar fazendo logo esse registro, essa homenagem, que ia dedicar tudo que nós podemos produzir aqui hoje, de melhor que a gente possa produzir, já para a memória do Fábio, que esperamos que, enfim, que a família dele, que todos os amigos encontrem conforto para poder seguir adiante. Acho que nós vamos fazer a nossa parte, esperamos aí que isso seja, acho que tenho certeza que o Eide está de pleno acordo com essa homenagem. Sim, Carlão, então, me permita registrar em nome de todos, todas, que constroem o canal da resistência, e acredito que, vou falar em nome do meu partido, do nosso governo, governo da Bahia, do consórcio, nós pesar pelo falecimento, realmente impressionante, de Covid, pelo que você está dizendo, do Fábio de Marans, eu acho que, em homenagem a ele, nós vamos tentar fazer o melhor de nós todos para combater essa pandemia. mais um movimento para a família, amigos, esse nosso pesar. Carlão. Então, iniciando aqui as nossas considerações, essa pergunta, Afonso, qual é a importância que o governo federal teve nesse processo de fazer com que o Brasil chegasse nessa triste condição que chegou? Eu acho o seguinte, acho que algumas poucas palavras são capazes de definir bem o que nós estamos vivendo no Brasil. Eu acho que, para mim, a palavra mais simbólica disso tudo, o que representa bem essa história que nós estamos vivendo, que representa bem as ações desse governo, para mim, é a infâmia. Nós estamos vivendo um momento quase de surrealidade em várias situações que a gente tem que viver aqui no Brasil por conta da COVID. Assim, destacando, já que vamos isolar aqui a questão do governo federal, a primeira de todas foi toda essa atitude negacionista, a atitude de o tempo todo dizer do próprio presidente da República e de pessoas ligadas a ele e dizer que não, que essa era uma doença como outra qualquer, era uma doença que não tinha importância nenhuma, era uma doença que, enfim, poderia ser facilmente controlável. E eu me lembro bem quando a gente estava atingindo uma marca de 5 mil mortos, que era uma marca relevante, e que a resposta do presidente nessa época era coisas do tipo e daí? O que eu posso... Eu não posso fazer nada, eu sou messias, mas não sou... mas não faço milagres, né? O que eu vou fazer para lidar com esses mortos todos? Ah, eu não sou coveiro. Enfim, são exatamente as atitudes que a gente recebeu, que a nação brasileira recebeu desse governo durante todo o decorrer dessa pandemia até chegar nessa trágica situação que a gente vive hoje. Eu acho que 100 mil mortos não é pouca coisa. Não é para o Brasil e não é para lugar nenhum. Enfim, e a gente tem 100 mil mortos e a gente continua com o patamar em torno de mil mortos diários. Ou seja, aonde vai parar isso a gente não tem uma noção, não consegue saber exatamente até onde isso está nos levando. Enfim, então, acho que as medidas que foram tomadas, que, acho que talvez a mais importante delas foi quando se percebeu a total inércia, e não só inércia, mas também a atitude de ser contra, de atuar contra os cuidados. Quando você fala que todo mundo tinha que ficar, tinha que estar recolhido, o presidente da República convidava as pessoas para manifestações na rua, ele próprio ia para a rua, fazendo, afrontando tudo aquilo que se, que a boa ciência sempre, sempre dizer que era o que deveria ser evitado. Tratando sempre com mentiras, dizendo, por exemplo, que a imunidade que ele teria por ter um histórico de atleta, era uma imunidade que poderia ser conferida a todos os outros brasileiros que tivessem coisas semelhantes. Então, assim, acho que essa história, que eu insisto em chamar de pura infânia, foi exatamente o que se travou, o que vem se travando. Para além dessa batalha sanitária que a gente está vivendo, eu acho que tem essa batalha cultural também. Infelizmente, é uma batalha cultural que hoje é travada em cima de 100 mil corpos, 100 mil mortos, espalhados no Brasil e na Flória. Então, assim, acho que essa infâmia, a nossa indignidade tem que ser proporcional a essa infâmia, para que a gente possa também saber que tudo que a gente precisa fazer, tudo que nós precisamos enfrentar, tem que fazer parte de um conjunto de ações, onde a gente continue apoiando aquilo que tem possibilidade de minorar esse sofrimento. Eu acho que desde que o Supremo Tribunal Federal, ele sabiamente, ao perceber que o governo federal atuava contra isso tudo, ele passou uma boa responsabilidade das decisões para os estados e municípios e foi a partir daí que se pôde ter algum alento de enfrentamento, enfim, dessas questões. Os estados e municípios foram feitos das tripas por ação para poder, sem nenhum tipo de apoio do próprio governo, eles se dão ao luxo de não gastar o dinheiro que foi destinado para o enfrentamento da Covid, eles gastaram um terço. ou seja, de cada três reais destinados para o combate à Covid, eles gastavam um. Enfim, e a gente tendo cem mil mortos espalhados nesse país. Então, Afonso, desculpa aí, talvez, essa ênfase que eu estou dando, mas a indignidade desse processo, ela não pode ser tratada como se fosse simplesmente um descuido ou simplesmente uma desatenção. Eu acho que tem uma coisa, tem uma outra coisa que aparece muito fortemente que é a politização desse processo, a politização e a ideologização que Trump, lá nos Estados Unidos, e Bolsonaro, aqui no Brasil, começaram a chamar essa doença do vírus da China. e para enfrentar o vírus chinês, eles propõem medicamentos, verdadeiros placebos, que a gente, ninguém sabe, ninguém tem comprovação de nada, mas que saem, por exemplo, ao estilo da cloroquina e de outros vermífagos que estão sendo propagados, inclusive pela classe médica, que é impressionante como isso possa estar acontecendo, e só propagado como se fosse um remédio divino que seria o corpo de Cristo capaz de proteger todos os... Entendeu? Então, assim, é muita infâmia, é muita mentira, é muita politização desnecessária, levando a toda essa consequência que, infelizmente, nós estamos vivendo. Na sua avaliação, tem um peso político na performance do governo Bolsonaro na coordenação do isolamento, agora o distanciamento, na estruturação do SUS, de 0 a 10, qual é a nota que você dá a Bolsonaro nesse tema combate ao Covid? Eida. Primeiramente, boa noite a todas e a todos, queria agradecer, viu, Afonso, mais uma vez o convite, você sabe, a admiração, o respeito que eu tenho por você, o excelente trabalho que você faz, a grande pessoa, figura pública, trata de todos os assuntos com uma capacidade muito grande, queria expressar aqui minha admiração por você e também pelo Carlão, né, sempre aprendo esse grande companheiro de saúde pública, e quando eu estava, o Carlão é minha inspiração aqui, o Carlão tem histórias, Afonso, depois ele tem que contar para você, como médico de família, lá no interior do Rio de Janeiro, que vale sentar uma tarde ouvindo as histórias com o Carlão. Também quero fazer aqui minha homenagem ao Fábio, né, que foi o cara que, principal responsável pelo desenvolvimento tecnológico do monitor da Covid, e foi mais um brasileiro tombado na batalha contra a Covid-19, né, análogo aos profissionais de saúde. Vou corresponder a isso, Afonso, até brincar também, que eu estou recebendo mensagens carinhosas reclamando que o meu cabelo está bagunçado, e aí tem que dizer que eu estou com cinco meses sem cortar cabelo, eu não sei ainda mexer no meu cabelo grande, então o meu cabelo está bagunçado, vocês perdoem aí o meu cabelo. Em relação à questão do Bolsonaro, eu acho que a nota, nesse momento, Afonso, que o Bolsonaro merece é a nota menos 100 mil, porque eu reforço todas as questões que o Carlão falou, e trago o seguinte, se a gente olha no mundo, a maneira como o mundo tem tentado enfrentar a pandemia da Covid, a gente poderia agrupar o conjunto das ações de saúde em quatro tipos de ações. De um lado, são ações que elas tentam preparar o sistema de saúde, a diferença da Covid é que além de ela ser altamente infecciosa, ela tem um percentual, ela é muito transmissível, então muitas pessoas têm Covid, e um percentual dessas pessoas precisam de hospitais, ser internado, e também UTI. Então, ela pressiona o sistema de saúde, em especial, o sistema de saúde de alta complexidade, que são as unidades de terapia intensiva. Então, ela tem uma característica, que é uma característica que a diferencia, porque ela faz justamente essa tensão em relação ao sistema de saúde, o que faz de um lado, o que você consiga, a famosa história que tem sido discutida, de reduzir a curva, e de outro lado, você prepare o sistema de saúde para poder enfrentar a doença. Então, do ponto de vista da pandemia, das UTIs, o que foi a falha imperdoável do governo Bolsonaro? mesmo a gente tendo sido um país que começou a ser afetado no final de março, início de abril, então, alguns países já estavam passando por essas situações, como, por exemplo, a China, chegou antes na Europa, chegou antes nos Estados Unidos, a gente não se preparou. A gente, o governo federal, não se preparou e não construiu as condições para o SUS poder enfrentar. Não teve compra de equipamentos, não teve negociação com a indústria brasileira para mudar um pouco a linha de produção para poder garantir equipamentos necessários como respiradores, equipamentos da UTI. Não teve um apoio com financiamento, com recursos do governo federal, seja para poder ampliar os leitos de UTI, seja para medicamentos, para os... Então, tem um despreparo inaceitável por causa de uma inação, que foi o que o Carlão falou, por causa da ideia da negação do problema, que foi horrível para o país e tem resultado na quantidade de mortes que a gente tem vivenciado. De um outro lado, tem uma questão muito importante que o governo federal, pela primeira vez, porque o governo federal sempre fez esse movimento no Ministério da Saúde, independente de governos de centro-esquerda, governos de esquerda, governos de centro-gereita, desde a democratização, desde o início do SUS, no final da década de 80, início dos anos 90, o Ministério da Saúde tinha tido esse papel de liderança sanitária, em especial em momentos de epidemias. E não aconteceu isso agora. A própria orientação em relação à atenção básica não foi uma orientação correta. Felizmente, o consórcio nordeste conseguiu fazer orientações importantes, muitos municípios foram protagonistas nisso, tem municípios na Bahia, e não só na Bahia, mas dando exemplo da Bahia, que foram citados pela Organização Pan-Americana de Saúde como exemplos, boas práticas, que conseguiram fazer uma orientação da atenção primária, da atenção básica, das equipes de saúde da família, dos agentes comunitários de saúde, para identificar rapidamente possibilidade da pessoa ter a COVID-19 para orientar, orientar o isolamento domiciliar, orientar a pessoa, aquela pessoa que tem vínculo, já conhece a equipe da pessoa, o médico, o enfermeiro, o agente comunitário daquela pessoa, para poder justamente orientar como não transmitir para outras, como ter os cuidados, etc., que é fazer a busca ativa, é monitorar os casos, a Bahia também, a gente acabou de falar, do Fábio, importante para o monitorar a COVID, a Bahia lançou o Telecorona, o monitorar a COVID, em outros estados do Nordeste, aconteceram também iniciativas importantes para poder garantir às pessoas que elas tenham a orientação necessária para poder fazer o acompanhamento e evitar que um caso de COVID que não fosse grave, virasse um caso grave. Um segundo elemento, que é um segundo elemento muito importante, tem a ver com as testagens, olha o que a gente está vivendo agora, o que a gente está vivendo agora porque a gente não testou de maneira suficiente no país, isso foi ruim, porque a gente negligenciou, a gente achou que a COVID, que nem aconteceu em Minas Gerais, por exemplo, achou que a COVID não tinha a expressão que está tendo agora e está pagando esse erro com vidas, a gente não conseguiu garantir reagentes, a gente não ativou os laboratórios, às universidades públicas, até porque esse governo veio negando as universidades públicas, teve um ataque às universidades públicas, à ciência, a gente agora está numa situação que para a gente conseguir retomar atividades, é fundamental que a gente consiga ter uma testagem da população, ver qual parte da população está imunizada e conseguir fazer esses movimentos. Então, a parte mais das testagens de vigilância à saúde, essa parte do preparo do sistema de saúde, uma outra dimensão foi a dimensão que a gente viu no mundo todo, a mais relacionada ao isolamento social, o Carlão já falou, a gente não fez o isolamento social, a gente ficou com o pior dos dois mundos, a gente paralisou as atividades econômicas, mas sem conseguir fazer um isolamento social adequado que conseguisse ter um efeito mais importante, porque o próprio presidente falava contra o isolamento, tentava fazer decreto e tinha que ser derrubado pelo Supremo, falava na televisão, saía sem máscara, contaminava pessoas, tudo que a gente viu. E por fim, medidas de proteção social, medidas de reprodução da vida para garantir que as pessoas não passem fome, para garantir a reprodução da vida das pessoas e não só das pessoas, mas das fontes de emprego, das pequenas empresas. No mundo todo, se teve até nos Estados Unidos, uma economia que ninguém tem dúvidas de que é uma economia neoliberal, eles colocaram, eles financiaram para poder repasse de recursos para as pessoas num volume que garantisse que as pessoas pudessem ficar em casa. No Brasil, nós obrigamos as pessoas a ter que fazer uma decisão entre a fome, passar necessidade, ver a família passando necessidade, ou ter que ir trabalhar, ter que ir tentar arrumar dinheiro de alguma maneira se expondo ao problema de saúde. Isso aconteceu com quem tinha dinheiro, isso aconteceu com quem não tinha dinheiro, entre a cruz e a espada, colocar a pessoa entre a vida imediata, porque está passando fome, ou ela se expor a um risco que pode levar a vida dela embora. E aí a gente está vendo agora os dados relacionados aos negros, as classes populares, as pessoas que mais pegam transporte coletivo, precisam de transporte coletivo, quem mora nas comunidades, são essas pessoas que proporcionalmente estão morrendo mais do que as demais pessoas. Então, nesses quatro aspectos eram fundamentais. Para concluir, tiveram ações importantes dos governos estaduais, dos municípios, tiveram ações importantes do consórcio nordeste, tiveram, mas tem ações que só o governo federal poderia fazer. O programa Mais Médicos, por exemplo, Afonso, você sabe que eu tive a oportunidade de ser coordenador do programa Mais Médicos, o programa Mais Médicos poderia ter sido acionado para criar um eixo imediato, emergencial, de um provimento emergencial para enfrentar a COVID. Seja no exemplo do consórcio nordeste, das brigadas, né, emergenciais para cuidar da COVID, seja na lógica de trazer profissionais para os hospitais, até porque a gente tem situações diferentes no mundo, onde países já passaram pelos picos, já tinham aprendido com a doença e que a gente poderia aproveitar dessa iniciativa. A Itália fez relação com a Rússia, fez relação com Cuba, com o país. Os Estados Unidos autorizou todos os médicos que estavam nos Estados Unidos e que não tinham diplomas validados nem certificados nos Estados Unidos para poder atuar e atender, porque a gente tem um problema gravíssimo de adoecimento, de morte de médicos, enfermeiros, diversos profissionais. Então, de fato, o governo federal, ele foi omisso e pior do que omisso. Ele não só foi omisso, mas ele jogou contra a política que os governos estaduais e municipais fizeram. Por fim, queria destacar que, de um lado, tem um elemento novo no cenário, que é o protagonismo dos governos estaduais e dos governos municipais. Então, esse é um protagonismo que, na ausência do governo federal, obrigou os governos estaduais e os governos municipais a fazerem ações e assumirem o protagonismo que a gente tem um marco. A gente olha para esse ano de 2020 e esse é um marco desse ano de 2020 que aponta para o que vem para frente. Nós vamos ter eleições municipais esse ano, nós vamos ter eleições para os governos daqui a dois anos e o papel do prefeito e do governador ou da governadora ou da prefeita nesse contexto, depois de 2020, é um papel diferente com um diálogo mais forte e com a capacidade de direção em relação a questões que tempos atrás não eram os governadores e prefeitos e prefeitas que faziam. Bacana, Eider. Aqui nas redes muita gente comentando aí a nota mil abaixo de zero que você deu e a resposta de Carlão se o piso era zero. Aí você me reuniu. eu compartilho da opinião de vocês menos 100 mil o número de mortes. Menos 100 mil. Eu compartilho da opinião de vocês que esse governo está reprovado como responsável maior para coordenar seja o combate à pandemia, seja a estruturação do SUS, seja o fomento à atividade econômica na conjuntura de recessão por causa do isolamento social. Mas eu vou, eu acho que Carlão, Eider puxa um tema importante. Há não muito tempo atrás, no início da pandemia, eu tinha publicado um artigo que vocês conheceram na Fórum 247, no site da ADS no Entempo, onde tentava identificar a existência de uma crise institucional e o protagonismo então, ocupando esse vazio institucional do governo central pelo Congresso, pelo Judiciário, pelas Prefeituras, pelos governos estaduais e pelo consórcio. Pelos consórcios, mas em particular o consórcio do Nordeste ter um comitê científico que tem cumprido um papel muito importante e nesse arranjo institucional está também a Fundação Estatal e vou pedir para vocês falarem sobre o Monitora Covid, como a Fundação entra nisso, como as secretarias, a liderança da Secretaria da Bahia, vou pedir para vocês falarem também das brigadas e do papel das universidades públicas no Nordeste e dos governos estaduais. mas antes eu quero pedir, Odora, quero pedir para vocês produzirem uma reflexão sobre essa conjuntura nesse momento dos 100 mil óbitos, mais do que 100 mil notificados, não é? Porque tem uma subnotificação e esse 100 mil é um momento onde o governo central, eu estou aqui acompanhando a sessão da Câmara que está acontecendo, os políticos defensores de Bolsonaro, dizendo que estabilizou, que não há uma ampliação da contaminação pelo Covid. e, além, obviamente, de defenderem diariamente no plenário cloroquina e outros medicamentos desse tipo, inóxido, ao mesmo tempo, uma pressão grande e um processo de relaxamento do isolamento social. Então, antes de falar do monitora, eventualmente do IPs, das brigadas, queria uma reflexão de vocês como profissionais da saúde, sanitaristas, como professor universitário, essa contradição entre a flexibilização do isolamento, 100 mil mortos, esse noticiário da vacina, então, hoje eu já vi intervenção parlamentar dizendo a vacina chegou, pessoal, podemos, isolamento foi mal cedido, inclusive comparando países e defendendo a tese no plenário da Câmara dos Deputados que tem mais óbito onde tem mais isolamento. Qual é a opinião de vocês como profissionais da área, especialistas, sanitaristas, conhecedores da atenção primária, da média complexidade, profissionais da área. Esse é o momento de flexibilizar, nós temos parâmetros nacionais para um retorno à atividade, está se debatendo agora, o retorno à atividade letiva, então, ao invés de isolamento e distanciamento. Qual é a avaliação de vocês sobre a conjuntura na área da saúde, 100 mil, vacina e isolamento social? Eider, primeiro, por favor. A primeira coisa que é importante a gente reforçar é o seguinte, como eu estava falando em relação à característica da COVID-19, é só a gente comparar, Afonso, os estados que tiveram o chamado colapso do sistema de saúde. O que é o colapso? Na verdade, como vários usuários, vários cidadãos precisavam de UTIs, quando essas UTIs chegaram numa lotação de 100%, essa pessoa que chega até a UTI e, vamos dizer, tem 50% de chance de ser internada, ficar uma, duas, três semanas e conseguir sair da UTI com vida e recuperar a sua vida, embora com sequelas em vários casos, mas você tem uma chance da pessoa se recuperar. caso você não tenha UTI, essa pessoa que precisou ser internada, essa pessoa morre. Então, se você pega a curva de mortes dos estados que tiveram colapso do sistema de saúde, essa curva é altíssima. Vale dizer que as pessoas que precisaram ser internadas, precisaram de um respirador, quando as UTIs estavam todas lotadas, todas essas pessoas morreram. Então, é uma situação dramática. Você imaginar que um ente querido, uma pessoa que você conhece, ela poderia ter uma chance de viver e essa pessoa não teve essa chance de viver porque não tinha UTI. Então, o primeiro elemento era fundamental e a gente já sabia disso pela experiência dos outros países, pelas pesquisas que nós tínhamos que achatar a curva. Não podia deixar a quantidade de pessoas precisando de UTI superar a quantidade de leis de UTI. Felizmente, por exemplo, na Bahia a gente não teve isso, mas no próprio Constituição Nordeste a gente teve estados que, nesses momentos, o número de mortes foi muito maior justamente porque excedeu. O segundo elemento é que está claro, os modelos matemáticos eles variam em termos de alguns, digamos assim, eles preveem uma quantidade maior, outros preveem uma quantidade menor, tem variações por causa dos métodos, mas não tem nenhum modelo respeitado pelo meio científico que vai dizer que vai conseguir desvincular o isolamento social da redução da transmissão. é a conta mesmo, as pessoas, se você tem uma pessoa transmitindo para uma pessoa ou se você tem uma pessoa transmitindo para 1.7, duas, mais de duas pessoas ou menos de um. Isso é o que vai definir se a curva vai continuar aumentando ou se a curva vai reduzir. Se uma pessoa só transmite para uma pessoa no curso da doença, você não vai aumentar a quantidade naquele momento de casos. O contrário é verdadeiro, se tem mais gente aumenta, se tem menos gente reduz. Então, o isolamento social é realmente muito importante. De outro lado, no Brasil, nós vivemos uma situação, como eu falei antes, que as pequenas empresas, as pessoas, elas começaram a passar necessidades, o que foi fazendo cada vez mais uma pressão pela abertura e fez aquela absurda contraposição entre a economia e a vida, quando a gente deveria associar as duas coisas como vários países no mundo fizeram. A gente cuidar da vida, da saúde e cuidar da economia também, na dimensão da saúde e na dimensão da reprodução da vida. O que acontece agora, Afonso, em síntese, é pressões, pressões de vários setores para voltar às atividades, seja porque empresas estão quebrando, seja porque as pessoas queimaram suas reservas, seja porque as pessoas estão entrando em franco desespero e, infelizmente, tem várias pessoas que elas não vão se expor ao risco. Elas estão querendo que os seus empregados, elas trabalhem, se exponham ao risco, porque a atividade econômica está com dificuldades, mas elas não vão expor ao risco. Muitas vezes, a gente vê na imprensa, são grandes empresários fazendo esse discurso, etc., mas você tem que ver ali que não são as famílias das pessoas que estão correndo risco. Agora, o que é o fato? O fato é que a gente não está ainda numa situação de extensa abertura. Essa abertura, ela precisa levar em conta diversos elementos. Para concluir, vou falar de pelo menos três. A gente precisa estar atento justamente à quantidade de leitos, de UTI, de leitos hospitais que a gente tem. Normalmente, o gargalo é, de fato, na UTI. A gente precisa ter mecanismos de testagem para a gente poder acompanhar essa abertura, perceber qual a quantidade da população que já está susceptível. Agora saiu pesquisa que já tem 15, quase 20% dos adultos em São Paulo que já foram expostos a COVID, o que vai começando a produzir uma certa imunidade. Então, isso tem que ficar atento, tem que fazer análise nesses parâmetros. E tem atividades que elas são, atividades sociais que elas têm uma transmissão altíssima. Escola é uma delas. Barzinho fechado é outra dessas. Academia é outra dessas. Então, uma coisa é você começar a ter um plano de retomada quando você tem ainda uma ocupação baixa de leitos, quando você já tem uma taxa de ataque maior, ou seja, muitas pessoas foram expostas ao vírus e já estão com imunidade, você só vai saber isso por testagens e você começar a liberar com critérios algumas atividades e outras é só pela demanda econômica onde você vai fazer justamente por ausência de um Estado que faça com que o funcionário da academia, com que o funcionário do barzinho, com que o funcionário do salão seja um funcionário que ele não seja obrigado a pressionar para voltar a trabalhar mesmo sabendo que ele vai expor a vida dele com uma pessoa que vai pegar um ônibus e vai expor a vida, vai colocar sua vida em risco justamente porque ela não tem condições de permanecer em casa. Escolas, então, para concluir, nem pensar, a gente não está numa situação de voltar à atividade da escola porque a escola é um espaço de altíssima transmissão e é idiotice não perceber que, embora as crianças tenham uma proporção muito pequena de crianças que vão a óbito, essas crianças são cuidadas por alguém, elas não vivem sozinhas, elas são cuidadas por adultos, elas são cuidadas por pessoas idosas, elas são cuidadas por pessoas que têm hipertensão, então elas podem transmitir e contaminar essas pessoas, o que implicaria no aumento de mortes dessas pessoas. muito importante esse tema do equilíbrio entre a contenção da expansão da pandemia e a capacidade do sistema atender os diferentes níveis de complexidade da ocorrência do Covid nas famílias, nas pessoas. E, Carlão, qual é a sua avaliação e aí complementarmente tem esse tema o noticiário está dizendo que tem já vacina da Rússia e eu vi parlamentar hoje, Carlão, dizendo no plenário da Câmara que tem vacina, então não precisa mais de isolamento social. Qual é a sua avaliação desse momento? Passamos de 100 mil, estamos retomando atividades inclusive que obrigatoriamente tem aglutinação, o transporte público tem aglutinação de pessoas, aglomeração de pessoas, tem a sinantícia da vacina. Qual é a sua avaliação desse momento do combate ao Covid no Brasil, Carlão? as mais de 100 famílias agora pode atualizar o computador com 6 famílias e 6 famílias está bom, está bom. Alguém fechou? Voltou? Viu, mas os seus colegas deputados que estão dizendo que a gente está vivendo uma estabilidade, no número de casos, de fato, se você olhar as últimas semanas, as seis semanas, a gente tem uma estabilidade na faixa de mil mortos por dia. É a pior estabilidade possível, aquela estabilidade lá em cima, continua-se morrendo muito todos os dias. Então, se isso é justificativo, se essa estabilidade possa ser justificativa para que afrouxamento de medidas permitisse que todas essas questões que ainda analisou, eu acho que a gente de fato está vivendo um processo meio esquizofrênico. Então, por exemplo, eu acho que é isso mesmo, você vê assim, eu estava vendo o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro a prefeitura autorizou a reabertura das escolas particulares, mas não autorizou a abertura das escolas públicas, municipais. Ou seja, na verdade, ele autorizou a volta de uma atividade econômica, não tem nenhum componente sanitário nessa decisão ou nessa orientação que a prefeitura de lá fez. Na verdade, foi cedendo uma determinada pressão que provavelmente está recebendo e que o governo não teve capacidade de responder ou de dar as condições para que essa pressão fosse amenizada, permitiu que a coisa se estendesse da forma como se estendeu e hoje a gente beira a uma coisa incontrolável. Enfim, acho que essa situação é uma situação que não tem como a gente dizer que está bom. E o pior, Afonso, que, para além disso, vários lugares estão fazendo isso, várias cidades estão promovendo de uma abertura gradual da atividade econômica. Então, para os shoppings, a Inter falou desses lugares que são absolutamente contaminados, mas imagina um shopping que tem ar-condicionado central que fica ali circulando aquele ar. Deve ser um lugar muito contaminado e eu acho que eu não vou e não aconselho aqui ninguém a estar fazendo isso. escola. Escola é a mesma coisa. Além de ir para lá, de você não ter garantia nenhuma, porque, na verdade, a escola está sendo aberta por outro motivo, que não é nem o educacional e nem o sanitário, ela está sendo aberta porque, de repente, tem que, enfim, precisa a atividade lá daquele negócio voltar a funcionar. e aí vem cá, quem é que mandaria os filhos para lá? Aí tem disso, os deles não mandam. Entendeu? Você acha que quem estiver, nesse momento, pensando em fazer esse retorno às escolas, está correndo risco. Quer dizer, na realidade, você, além de expor o seu filho a ser contaminado, na verdade, ele volta também com uma bomba de contaminação para dentro da casa que até então conseguiu se manter isolada. Então, essa discussão é uma discussão muito importante para esse momento. Como é que essa transição pode ser feita de forma segura? E aí, sim, eu acho, seguramente, que a única forma que vai me permitir a mim e a quem eu puder influir voltar a uma atividade minimamente normal é quando a gente tiver a vacina disponível. Se a da Rússia está disponível lá para os russos, espero que a nossa, se vier a oferecer aqui, a nossa vigilância sanitária tem que ver se ela tem, de fato, enfim, o que ela alega ter, a condição imunitária que ela se propõe para poder ser usada no Brasil. Mas, enquanto isso não for, a gente vai ter que saber qual vai ser a vacina, enfim, não interessa. A outra coisa, e isso eu tenho visto em alguns debates e tenho me feito algumas reflexões, é aquela história, quando a vacina estiver disponível, quem é que vai estar sendo prioritário para vacinar, para receber a vacina primeiramente? E eu tenho certeza que não somos nós aqui não, nem os meus cabelos brancos, eu acho que, do jeito que o Brasil está montado, organizado, eu acho que, primeiramente, eles vão vacinar todos os militares, só depois é que a gente vai poder ter acesso a essa vacina. Então, acho que a coisa está ainda bem mal parada. Essa relação que o Eder bem mencionou entre o número de casos de oferta de serviços, o percentual de leitos de UTI disponíveis para uma determinada população é um dado importante, mas ele também, a única coisa que ele assegura é o seguinte, se você ficar doente, você vai ter aqui UTI para se tratar. Você não está falando para ele, não vá lá ficar doente, entendeu? Você está abrindo atividade baseada num dado importante, que é a disponibilidade de tratamento, mas pressupondo que quem for, você vai ficar doente, entendeu? Supondo que qualquer tratamento será bem sucedido, pode ficar doente, vá para o hospital e vai curar. Só que para ir para o hospital pode morrer também, né, Carlos? Pois é, a quantidade de gente que morre é muito grande, né? Estamos falando de 100 mil hoje no Brasil, né? Entendeu? A gente não tem como menosprezar isso, acho que tem uma condição bem bem importante, não tem como a gente exatamente. Indo para a outra dimensão, já ia no combate ao COVID, além da, obviamente, mais uma vez, parabenizar e saudar a coordenação do secretário de saúde da Boira, Fábio Lascoros, do governador Rui Costa, na Bahia e no Nordeste e número de leitos compra de respiradores muitas providências aí nessa área, mas eu quero me ater ainda, digamos, na fase intermediária, que é o tema do monitoramento e para todas que estão nos assistindo eu te peço, Carlão que eu sei que passou pela fundação e nós começamos hoje esse papo fazendo essa homenagem ao Guimarães o que é o monitora Covid? Como é que ele se articula digamos, com o cidadão que está com o telefone na mão e com o sistema SUS e qual é o lugar da fundação estatal, o lugar da CESAB da Bahia, das CESAB dos outros estados do consórcio explica para quem está aí nos assistindo se inscrevendo no YouTube no nosso programa nosso canal compartilhando, curtindo para as pessoas entenderem o que é o monitora Covid por favor, Carlão eu vou falar aqui fingindo que o Eder não está aqui do lado não está nos ouvindo certo? porque o Eder que é o grande operador dos processos é o que eu mas é o que eu eu vou te falar se ele que me deu errado ele me corrija depois e pronto não tem isso não como eu sei que o currículo dele ultimamente anda crescendo rapidamente como você hoje é o dirigente máximo da fundação institucionalmente a fundação do livro está bancando com partes expressivas dos custos eu deixei para fazer a pergunta a Eder sobre o o a relação entre as brigadas e o mais médicos aí eu dei uma deixa aí para você uma perguntinha que poderia ser com ele também né? está de bom tamanho eu vou falar aqui bem rapidamente em relação a algumas das ações que a fundação estatal né? operou nesse processo todo né? nessas desde que a pandemia se instalou a gente vem sendo sempre solicitado né? a apresentar algumas respostas né? o principal delas tem sido assim de reforçar alguns pontos estratégicos aqui né? com com recursos humanos mesmo da fundação enfim né? em situações por exemplo como o laboratório central né? que a gente conseguiu apoiar fortemente a ampliação né? o laboratório que hoje tem uma que tem hoje uma ação muito expressiva né? em relação a possibilidade de exames né? de testes de 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 covid né? enfim a gente tem um apoio estratégico muito forte né? para a CESAB nas áreas em que a CESAB é a Secretaria de São Luís da Bahia pessoal dos outros estados aonde a gente apoiou naquilo que pudesse que fosse estratégico essencial para aquele momento né? uma das coisas bom como está sendo dito né? uma das medidas mais interessantes que foram adotadas aqui pelos governadores do Nordeste foi essa da intensificação da criação do consórcio do Nordeste né? os governadores do Nordeste de todos os estados do Nordeste os nove estados entenderam né? que essa região né? todos esses estados tem várias situações similares né? várias situações comuns né? seja de clima seja de de solo seja de cultura né? várias questões que na verdade permitem que você olhe a região como um todo com um grau de modernidade possível de você pensar que uma solução que sirva para a Bahia pode também servir para o Piauí pode também servir para Pernambuco Rio Grande do Norte né? Então assim acho que por conta desse entendimento de uma regionalização a ação que os governadores então passaram a fazer foi uma ação bastante combinada né? de pensar como unir forças para poder enfrentar todas as questões que a pandemia trazia né? E aí sim a gente identificou e aí a FESC teve um papel preponderante em relação a isso em duas questões em dois momentos uma no momento que a gente apoiou a a o consórcio na estruturação de um comitê científico né? aonde a gente conseguiu ter cientistas pessoas renomadas de várias áreas né? que estavam se juntando em torno do consórcio para estudar e apresentar soluções efetivas né? para as questões é para as questões que estavam se apresentando né? é uma dessas pessoas que compõem lá o comitê de cientistas do consórcio é um grande amigo nosso que é o Eider Pinto que está aqui né? que tem a responsabilidade adicional de fazer estudar né? todas as todas as as informações que são geradas seja pelos nossos aplicativos aí o o monitora covid que é esse o aplicativo que você mencionou né? que a fundação estatal assumiu essa esse protagonismo e passou a difundir essa ideia junto aos vários estados né? e com o apoio estratégico fundamental do consórcio nordeste e muito particularmente do comitê científico que conta com o professor Miguel Nicoleles né? conta com o professor Eider Pinto como eu já disse enfim com várias pessoas notáveis né? que tem muito contribuído pra esse processo então a partir daí a gente foi identificando os estados que podiam ter uma movimentação maior né? no sentido de implantar rapidamente esse aplicativo é um aplicativo que pra quem não conhece precisa conhecer e até conselho que logo baixe aí nos seus celulares mesmo não sendo do nordeste ele pode ser interessante mas que ele ele traz uma quantidade de informações importantes né? para a pessoa que tem né? para o cidadão que está usando o aplicativo e ao mesmo tempo ele fornece informações estratégicas por uma sala de situação de situação onde os dados são são trabalhados são estudados e são a partir daí se se tira né? ações define ações estratégicas pra atuação do nordeste né? exatamente onde o Heider vai falar depois porque ele coordena essa área né? ele vai falar depois né? então assim essa atuação que a fundação teve nesse nesse momento foi tem sido né? continua sendo bastante grande aqui na Bahia para além do 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 aplicativo monitora covid né? como eu disse ele pode eu não disse né? eu fiquei de dizer e não disse na verdade ele pode ser baixado em qualquer celular hoje qualquer celular seja da linha Apple seja Android né? você pode entrar nas lojas e baixar o aplicativo que torna covid-19 e ali você preencher os dados que tem ali e a partir desse momento você passa a integrar essa rede de informações que é muito significativa e importante tá? então eu dizia que aqui na Bahia para além disso né? para além do aplicativo monitora covid nós passamos uma outra atuação também que foi a criação de um outro programa né? que é o Telecorona né? o Telecorona na verdade foi uma construção que a gente fez junto com o pessoal da Fiocruz aqui da Bahia tá certo? e também da Universidade Federal da Bahia que era exatamente isso você disponibilizava um telefone o número 155 né? para que as pessoas pudessem ligar para esse telefone caso tivessem qualquer problema de saúde então esse telefone era direcionado para médicos ou para estudantes de final de curso de medicina né? e eles davam as orientações iniciais e algumas coisas você pode resolver até por um próprio aconselhamento que você faz ali ou então você ajuda a organizar esse atendimento aponta o fluxo correto para a pessoa ser atendida então essas duas frentes esse aplicativo né? o Monitora Covid né? e o Telecorona né? foram as duas ações de muita relevância aqui né? o Telecorona 155 já fez mais de 300 mil atendimentos né? o aplicativo né? o Eber pode depois dar o número exato mas a gente está estimando que ele esteja próximo hoje de 6 milhões de pessoas aqui no Nordeste que já no Nordeste e em outros lugares do Brasil que tem que tem acesso aí ao aplicativo e esse aplicativo também fornecendo dados tá certo? uma plataforma eletrônica de saúde que é onde a gente tem que é uma outra etapa que daí precisamos conversar bem mais né? que onde esses dados podem ser processados e enfim disponibilizados para o próprio indivíduo e para quem vai atendê-lo né? então é bem são ações muito importantes né? que a fundação vem fazendo né? Parabéns disso a gente tem apoiado né? isso que também aí a questão das brigadas né? eu acho que o professor Nicoletti assumiu um protagonismo bastante grande em relação a esse processo né? enfim e cada estado na verdade a intenção dessas brigadas é apoiar o sistema de atenção básica em cada um dos estados né? a gente reforçar isso aquela atenção inicial que é importante de ser feita em cada um dos estados identificar novos casos né? tratar precocemente né? os problemas identificados enfim né? fazer ações de prevenção de promoção da saúde e tal são tarefas né? que essas brigadas de saúde podem desempenhar muito bem né? mas o grande objetivo delas como eu disse é fortalecer aquilo que a gente acha que de fato é a estratégia capaz de enfrentar essa situação né? quando a gente projeta né? essa pandemia pra frente como eu disse a gente não sabe em que momento que essa curva finalmente vai começar a descer né? em que momento que a gente vai chegar numa certa estabilidade enfim mesmo nessa fase e no que vem depois da pandemia a atenção básica da saúde é onde essa as vitórias que a gente vai ter vão poder estar acontecendo né? eu acho que a leitura que eu faço e quando a gente quando o caso chega ao hospital a UTI dependendo de respirador e tal foram aqueles casos que essa guerra foi perdida guerra num tapa anterior né? aonde a gente consiga ter melhores resultados pra que não tenha tanto tanta afluência né? com enfim no Brasil né? tem isso assim em outros países Afonso e a gente já está vendo que eles estão chamando da segunda onda né? vários alguns casos se repetiram em países que tinham marchado completo já parecem outros casos a gente está muito longe disso a gente não terminou a primeira onda né? mas uma certeza também a gente já tem em relação a essa segunda onda né? essa segunda onda se essa vacina for aí de prolumar vai alcançar exatamente nós nós que ficamos recolhidos esse tempo todo né? quem falta você falta a tarde vai ser né? 3x 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 Eider nós estamos perto do término que já completou uma hora vamos dar uma última rodada mas é muito importante ouvir de você claro sobre o monitor sobre o telefone que o meu nome o Telecorona Telecorona eu tenho uma curiosidade acho que é importante que o Brasil conhecê-lo eu não não estou atualizado mas uma expectativa positiva sobre as brigadas inclusive sobre a relação das brigadas com os mais médicos você foi secretário nacional do mais médicos isso é um patrimônio acho que não só do SUS dos profissionais mas do povo brasileiro eu vi como no interior da Bahia as pessoas mais simples gostavam dos médicos dos mais médicos se sentiam seguras na atenção à saúde na atenção primária e agora depois que que Mandetta extinguiu mais médicos veio agora a pandemia nós estamos vendo como era necessária a atenção básica e eu tenho informações superficiais mas o estado do Nordeste o consórcio eu vi notícias sobre as universidades baianas como é que está o que é e como é que está o estágio das brigadas e aí vou te pedir que seja a sua última intervenção por causa do nosso horário e depois o Carlão se despedir e a gente encerrar mas a qualidade é essa como é que o que é e como é que está as brigadas tá bom veja só eu vou pedir para fecharem o microfone porque o pessoal aqui no chat está reclamando um pouco que está tendo interferência dos microfones aí eu acho que ajuda muita gente reclamando aqui que o som está batendo um pouquinho é Carlão acho que aí pronto saiu agora justamente então fazer dois comentários não tenho nada a acrescentar na fala do Carlão quero só fazer dois comentários Afonso acho que tem uma coisa que é o seguinte muita coisa no Brasil não estava avançando do ponto de vista de telesaúde de telemedicina porque a gente tinha algumas resistências resistências que fazem mais parte do atraso vários países do mundo já tinham avançado em várias perspectivas eu acho que nós fomos forçados a fazer uma atualização histórica comparado ao que vários países já fazem então isso é uma questão muito importante que veio para ficar né esse é o primeiro elemento a Covid obrigou a fazer isso porque as pessoas irem no serviço de saúde em diversas situações era ela não se beneficiar de uma intervenção e elas contaminarem ou serem contaminadas o que exigiu que se desenvolvesse rapidamente coisas que já fazem em outros países né atendimento à distância né então a ideia do monitor a Covid traz isso que Carlão falou a própria pessoa informa os sintomas o algoritmo identifica as pessoas que tem chance de ter a doença o profissional de saúde entra em contato eu vi aqui no chat as pessoas falando que foram muito bem atendidas e ali passa a monitorar para identificar para além de orientar identificar se a pessoa piorar pedir a pessoa para ela procurar um serviço de saúde além disso isso faz uma relação com tomada de decisão da gestão né o território no momento de baixos quantidade de exames então saber quais são os locais que mesmo sem exames provavelmente tem pessoas adoecendo e essa ideia da IPs ela é isso ela é uma plataforma eletrônica da saúde que conecta os sistemas de maneira que se eu fui na atenção básica eu tenho meus dados se eu estou numa urgência por exemplo eu chego na urgência chego desacordado tenho doença pulmonar obstrutiva crônica você acessa o portal da plataforma eletrônica da saúde você sabe todo o meu histórico na atenção básica sabe se eu tive na urgência nos últimos quatro meses o que aconteceu comigo sabe se eu usei o aplicativo monitora covid e posso estar com covid sabe se eu fiz o exame e se deu positivo e eu estou lá então uma pessoa que poderia morrer porque eu não tenho informação nenhuma dela eu consigo fazer um atendimento de qualidade pois bem fora isso que o consórcio fez desenvolvido aqui na Bahia e o consórcio estendeu para todo o Brasil para o Nordeste e para todo o Brasil que foi o monitora covid essa integração dos dados a partir da plataforma eletrônica da saúde tem também essa proposta importante das brigadas o que são as brigadas as brigadas pode-se dizer que elas são uma necessidade que o consórcio do Nordeste teve que fazer justamente pela inação do governo federal como eu disse para você se qualquer qualquer gestor razoável que estivesse à frente do governo federal do Ministério da Saúde teria criado mais médicos específicos para covid para poder contratar profissionais para atuar tanto na linha de frente no território na atenção primária identificando precocemente os casos junto com as enfermeiras e as enfermeiras os agentes comunitários de saúde quanto profissionais para poder atuar principalmente nos estados com pouca capacidade com pouca infraestrutura instalada capacidade instalada exemplo a tragédia que nós tivemos no Amazonas no Acre em Roraima em Rondônia onde o governo federal poderia ter recrutado profissionais para eles poderem atuar nessas áreas o que o consórcio fez então ante a inação ele provocou o governo federal para que o governo federal fizesse isso o governo federal respondeu isso negativamente e o consórcio tirou uma deliberação onde ele olhou onde poderia ter profissionais não só médicos para poder reforçar sabendo o que vinha pela frente porque a Itália que tem muito mais médicos por habitante do que o Brasil a Itália fez medidas trazendo médicos de fora autorizando exercício Estados Unidos a mesma coisa vários países fizeram a mesma coisa então o que o consórcio fez primeiro o consórcio disse o seguinte contratação emergencial então a brigada emergencial pode ser constituída de profissionais através de contratação emergencial que a própria a lei o decreto relacionado a situação especial sanitária a situação de emergência garantia mas o consórcio reforçou isso qual é o segundo contingente de profissionais voluntários então profissionais voluntários o consórcio ele aponta para esses profissionais voluntários terceiro solidariedade regional que a gente não tem falado porque a gente tem um país onde a própria presidência ela critica os estados critica o município está em guerra o tempo inteiro o consórcio ele apostou na solidariedade institucional como isso na hora que ele define que concursados de um estado podem ser cedidos a outro estado a gente resolve imaginar que Fortaleza saiu daquela situação grave que Fortaleza teve acumulou uma experiência e que podem profissionais de Fortaleza irem para o interior do Ceará ou irem por exemplo para algumas regiões no interior do Piauí para dar um exemplo então ele prevê isso prevê o que mais estudantes no último ano prevê o que mais um contingente importante de médicos que são formados brasileiros ou estrangeiros que são formados fora do país e que não podem atuar não podem atuar porque o Brasil não faz um exame de revalidação desde 2017 então esse número são de 15 mil pessoas o Mais Médicos no auge do Mais Médicos tinham 18 mil pessoas são 15 mil pessoas que podem atuar e poderiam estar salvando vidas no Brasil os vários países no mundo como eu disse não vou repetir Estados Unidos países europeus fizeram isso a gente tem esses profissionais e não fez nada com esses profissionais o consórcio então apontou para uma perspectiva onde as universidades poderiam criar programas específicos de acordo com a lei de diretriz e base de educação e ser autorizado pela legislação programas específicos para justamente revalidar diplomas de profissionais com avaliação avaliação mais complexa inclusive que a avaliação nacional que a avaliação nacional é só um exame único teórico e depois uma prova de habilidades práticas seria um acompanhamento de inserção em serviço e além desse profissional ele poder passar por um processo de avaliação sem revalidação durante essa avaliação durante essa formação esse profissional atuaria cuidando das pessoas então brasileiros em sua maioria mas também estrangeiros que moram no Brasil que são formados e que poderiam ajudar a combater a covid e passarem para um processo mais sofisticado de avaliação que pé que está isso aqui no Brasil na Bahia no Nordeste o estadual do Maranhão fez criou o programa no Piauí não criou esse programa ainda mas o Piauí construiu uma estratégia de busca ativa onde o próprio monitora a covid a sala de situação ajuda os profissionais no território a irem cuidar das pessoas evitar a transmissão da doença dar um exemplo de uma cidade João Pessoa a mesma coisa uso, monitora para várias equipes poderem fazer Aracaju a mesma coisa e aqui no estado da Bahia as universidades Universidade Estadual de Feira de Santana Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia Universidade de Santa Cruz a Uneb Universidade da Bahia essas universidades Afonso elas aprovaram em seus conselhos universitários elas aprovaram em suas câmaras responsáveis de ensino e pesquisa projetos que são esses projetos de revalidação de diplomas que é um processo de seis meses com diversas avaliações e como eu disse reforço para concluir que é mais sofisticado porque tem conhecimentos habilidades atitudes é formação e avaliação em serviço e é um processo que junto com essa avaliação que pode se a pessoa passar chegar ao final com a validação ou não em diploma nesse processo a pessoa é acompanhada ela é supervisionada mas ela pode atuar para enfrentar a pandemia da covid as universidades da Bahia aprovaram o programa esse programa vai acontecer tem um tempo da universidade acabou demorando mas não é não é inútil isso na verdade ao contrário é muito importante porque é muito importante Carlão acabou de falar nós não saímos da pandemia ainda enfrentaremos muito muito pela frente e nós não temos só as questões relacionadas à pandemia nós vamos ter pode ter a segunda onda da pandemia e terão outras ondas relacionadas a outras doenças porque nesse período as pessoas não estão cuidando direito de diabetes não estão cuidando direito de hipertensão problemas relacionados à saúde mental entre tantos outros então precisaremos mais do que nunca de profissionais para poder atender a nossa população queria agradecer esse convite acho que foi fundamental mais uma vez o Afonso quando você chama eu sei que é coisa boa então sempre faço questão de estar próximo e agradeço muito o convite agradecer você viu Carlão sempre um prazer poder fazer um debate com você e agradecer a todas as pessoas que participaram que contribuíram que falaram aqui muito obrigado dá uma alôia Oi Afonso você está sem microfone e essa daí como é o nome ainda? essa é a Lua vem cá Lua e Dora só para dar um tchau aqui olha lá Lua e Dora Lua e Dora estão tudo maquiadas beijo beijo vovô Afonso então Carlão agradecer da sua intervenção sua participação Carlão várias perguntas de diferentes lugares do Brasil o o Baldo de Campina Grande também fazendo a relação entre a política e o governo Bolsonaro chamando de genocídio o Célio Campos do Rio de Janeiro destacando o prefeito Crivella que ia usar aplicativo para autorizar a frequência na areia da praia parece até brincadeira tomara que dê certo né? o Luiz Gonzaga perguntando sobre a vacina do Butantan produzida pelo Butantan já estaria disponível em janeiro e várias outras perguntas sobre sobre vacina e sobre a possibilidade de vacina muitas pessoas também destacando é o os instrumentos tecnológicos o o teleatendimento o IPs o monitora covid saudando vocês dois mas nessa sua última intervenção Carlão desculpe mas voltar ao tema da vacina para nós leigos vacina é a solução e parece que tem muita expectativa de vacina mas a estimativa de em quanto tempo uma vacina a cobertura vacinal demograficamente expressiva ou você nos aponta que a continuidade dos do isolamento do distanciamento qual é a relação de um com o outro e lhe peço sua última intervenção por favor Carlão os ouvintes também eu acho que assim a gente não pode esquecer que a gente está tratando de um vírus os vírus até hoje a gente não encontrou um remédio que mate o vírus a gente não sabe nem se o vírus é um ser vivo ou não tem toda essa discussão na verdade são aquelas partículas que são capazes de mudar o comportamento genético nosso enfim e causa esse tempo as doenças virais as gripes em geral elas tem um prazo de duração enfim agora tem outras que elas fazem elas provocam muitos estragos quando ela entra na pessoa então essas só conseguem ser prevenidas se você tem de fato se você consegue ser evitadas não precisam ser evitadas se você faz ter um processo com uma vacinação a vacina exatamente tem sido historicamente aquilo que impede de que uma virose se estabeleça e por conta disso você não tem as formas de evitar que elas possam se transformar em grandes tragédias como é como é que a gente vem vivendo no caso da da covid eu acho que é bem isso mesmo eu acho que a gente não pode não pode deixar de lembrar sempre que a humanidade ela não conhece nunca na história da humanidade tantas pessoas morreram por uma única causa como é essa essa história da da covid no mundo e aqui no Brasil então particularmente tem exatamente a mesma a mesma dimensão então assim acho que o enfrentamento definitivo dessa dessa essa questão exatamente essa o Eider lembrou que agora você você pode até rapidamente rapidamente que eu diga assim até o começo do próximo ano ter disponibilidade de vacinas enfim para o mundo afora mas sabendo que essa vacina ela vai tratar desse tipo específico de vírus que a gente tem aqui hoje mas esses vírus também pode lá na frente apresentar outras formas outras coisas e a gente vai ter que estar constantemente atento a isso então é o que a gente aprendeu muito com essa tem aprendido com essa com essa pandemia é exatamente a a questão do cuidado né de você de você ter uma vigilância né permanente em relação ao a doença né então o que que ela pode provocar o que ela já provocou e o que ela ainda tem potencial para agredir mais adiante né então assim eu acho eu pessoalmente acho né que a vacina de fato é uma grande expectativa né acho que várias experiências vários testes estão sendo feitos várias vacinas estão sendo estudadas no mundo afora hoje né todas elas são muito bem-vindas né até porque já começou uma certa eu não sei se você chegou a ver Afonso mas uma manifestação do do presidente dizendo que a vacina chinesa eu não quero entendeu né já está ideologizando inclusive a vacina né que vai chegar né é tão é tão catastrófica essa situação né que a gente está vivendo isso eu acho assim todas elas são muito bem-vindas né eu acho que a gente precisa encontrar a forma de fazer com que ela seja acessível para toda a nossa população né e se tem uma coisa que nos orgulha aqui no Brasil que pode nos orgulhar e que de fato assim nessa pandemia mais uma vez mostrou que é um patrimônio da população brasileira é o nosso sistema único de saúde né tão maltratado né tão enfim às vezes escanteado nas avaliações mas que quando chamado né ele tem apresentou de fato uma capacidade de resposta assim muito além do do que ele recebeu como bom como bom ele respondeu muito melhor do que o que ele foi tratado né então assim acho que é esse patrimônio né do SUS ele sai talvez como grande é a grande referência né de que a gente precisa de fato é incentivar a fortalecer essa essa nossa instituição brasileira né do Sistema Único de Saúde enfim e apostar que a gente a partir daí então pode ter boas condições de enfrentar o que vem pela frente tá assim já me disse que é não sei se era essa essa pergunta mas acho que também queria aproveitar pra já também pra me despedir né agradecer muito aí a sua convite né eu acho que como já disse em outras situações de todas as prerrogativas e todas as qualidades que você me impinge né eu acho que acho que a mais importante delas é que eu sou seu amigo entendeu então essa coisa que muito me orgulha né enfim então obrigado amigo do Eder também também uma grande referência pra tudo que a gente faz o que a gente ainda precisa ser feito ele tem a vantagem de ser bem mais jovem do que eu né ou seja uma perspectiva ainda de muita atuação né com toda essa competência que ele sempre demonstrou certo bacana tem que participar aqui acho que vou ficar à sua disposição espero ter você precisar espero ter contribuído muito muito Carlão muito obrigado Eder muito obrigado é pra mim é uma honra receber vocês aqui nos comentários vocês já são pessoas com tantos serviços prestados que são referência nacional não só pelos mais médicos não só pela fundação mas pelo conjunto da obra e as expectativas que a gente tem de tudo bacana que precisa ser feito de tanta coisa bacana importante que precisa ser feita pra fortalecer o SUS fortalecer a gestão compartilhada integrada federativa e realmente o tema do governo central lamentava a ausência do governo Bolsonaro esse eu vi essa esse pronunciamento aí essa manifestação do presidente de que não vai aceitar vacina chinesa ele realmente inclusive também no âmbito internacional só comete erros mas agradecer vocês estarem aqui dois amigos queridos eu tenho muito orgulho do trabalho e pra nós que acompanhamos os comentários aqui acho que muito elucidativa a abordagem que vocês fizeram pedir a cada homem mulher jovem que está nos assistindo agora que entre no canal no youtube se inscreva compartilhe curta como uma forma de divulgar difundir fazer chegar as pessoas esses esclarecimentos essa abordagem de e de de carlão vocês sempre gigantes abraço carinhoso carlão abraço carinhoso e de ter um beijo nas meninas ajuda delas fundamental sem elas hoje a live não seria tão feliz obrigado e boa noite a todas e todos até a próxima terça 19 horas no papo da gente e no fim de semana a gente divulga a nossa agenda da terça 19 horas muito obrigado boa noite obrigado boa noite claro ó